Eu sou Vivian Gregory Torres, presidente da Comissão de Parcerias e Convênios Públicos. Hoje o nosso palestrante é o doutor Marco Aurélio Chagas Martorelli, uma pessoa que tem uma vasta experiência com relação às questões que serão tratadas hoje. O currículo dele é bem extenso, eu vou deixar para que ele faça a apresentação, para que eu não incorra no erro de deixar algo de fora, porque realmente o currículo dele e a experiência que ele pode nos trazer é muito ampla. A questão do terceiro setor é algo que há muito eu busco pesquisar, não só nas questões de estudo propriamente dito, mas na prática atuo, milito nessa área e é uma área extremamente importante. E eu gostaria de trazer um dado para vocês que, recente, dentro da pesquisa que estou fazendo agora de doutorado, hoje o segmento do terceiro setor representa, em termos de empregos e de força de trabalho, 5% do PIB do país, é de uma relevância extraordinária. Para quem está na advocacia, e quero crer que boa parte aqui sejam colegas, é uma área do direito pouco explorada, em que nós temos poucos advogados especializados no assunto, é um mercado de trabalho vasto e com o novo marco regulatório que está para entrar em vigor agora em janeiro, que é a Lei 13.019, esse mercado vai se ampliar e se especializar cada vez mais. Quem é a entidade que está aqui presente, sabe as dificuldades e as agruras no dia a dia, o doutor Marco Aurélio vai trazer muita experiência com relação a isso, porque ele já está de um lado do balcão e já esteve do outro também, ele já operou dos dois lados, então ele sabe da dificuldade e das questões que são enfrentadas com relação aos convênios, e a legislação nova vai exigir ainda mais profissionalização da parte do terceiro setor. E hoje ele vai estar fazendo, ele estará fazendo um recorte de algo que a princípio as pessoas não davam muita importância, não só o terceiro setor, mas as empresas como um todo. Eu diria o setor privado puro, eu chamo, quem tirar do terceiro setor é pessoa jurídica de direito privado, mas sem fins lucrativos. As confis lucrativas, que é o apelido de setor privado puro, também não davam importância para o compliance e vão passar a ter que se preocupar com isso. Então isso é uma questão que serve a todos e será necessária daqui para frente, e as entidades serão cada vez mais cobradas. Obrigada, eu passo a palavra ao doutor Marco Aurélio, para que nos dê a sua luz. Meu currículo vitae em latim quer dizer história de vida. E a minha história, ela é muito, vamos dizer assim, de alguma maneira, ela se confunde com as atividades do terceiro setor, porque desde, enfim, dos bancos acadêmicos, eu fui aluno do Lago São Francisco, e no Lago São Francisco eu fui presidente do Centro Acadêmico de Agosto, isso no século passado, 1992. E das várias coisas que a gente fez lá, uma delas o impeachment, que agora parece que está de novo em moda, mas de todo jeito, uma das oportunidades que eu tive na faculdade de Direito foi participar da Eco 92, como delegado da ONU. Eu fui o único delegado estudante do mundo escolhido para ir, e lá foi criado o termo ONG, ONG, ou alguma coisa parecida com isso. Ou seja, naquela oportunidade que até então tinha sido a primeira vez que a Organização das Nações Unidas, como órgão de conferência entre entidades estatais, se abria para a participação da sociedade civil, o critério que se usou foi, tá, mas que sociedade civil? Bom, a sociedade civil que efetivamente atua como entidade privada, mas atua no interesse público. E são o quê? São fundações? Não, são fundações, são associações, são movimentos, são coletivos, são o quê? Não, são organizações. Mas elas atuam na política pública, mas não são governo. Então, para deixar a coisa mais simples, colocaram o nome de ONG, Organizações Não-Governamentais. Então foi o primeiro momento em que você teve uma... se debruçou, na verdade, sobre, afinal de contas, o que fazem essas pessoas. Da iniciativa privada, que trabalham pelo bem comum, com políticas públicas e por aí vai. E, ao contrário, eu sei que tem muita gente aqui que não é da área do direito, ONG não é figura jurídica. Figura jurídica é associação, é fundação, é instituto. São figuras que a legislação contempla. ONG e organizações sociais, agora com a legislação nova, antes disso, a própria OSCIP e OS, são entidades que têm, vamos dizer assim, como especialização essa atuação em políticas públicas em benefício de determinado segmento, determinado grupo, mas, assim, cuja atividade causa impacto positivo na sociedade. Bom, a partir disso, eu falei que era dos bancos acadêmicos, eu ingressei no governo e sempre trabalhei na área de direitos humanos. E, para deixar curto uma história que é bastante longa, eu já fui, como a doutora Vivian falou, muito tempo do lado de cá do balcão. Do lado de cá do balcão, que eu digo do lado do primeiro setor, o setor público. E, como tal, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município, fui coordenador de CONAI, quem lida com a educação no município sabe que CONAI coordena todos os suprimentos, todos os projetos das escolas do município de São Paulo. Fui ouvidor da FDE, sou fundador da Associação Brasileira de Ouvidores. Dou consultoria nessa área de ouvidoria, porque é a forma que a sociedade civil tem também de interferir na gestão, e a gente não ficar só baseado em relatório, mas de viva voz, escutar da sociedade, afinal de contas, quais são as grandes mazelas que estão afligindo. Fiquei na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania por muito tempo, fui representante do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, seja como membro de governo, que lá tem um assento só para governo, ou como membro da sociedade civil, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ao depois me indicou como seu representante nesse, que é o único conselho governamental que tem status constitucional, que cuida de políticas públicas de proteção dos direitos humanos. fui do Condeca, Comas, enfim, eu participei de vários órgãos públicos, de várias iniciativas, e como tal eu percebia a necessidade que as organizações tinham de ter um respaldo e uma orientação técnica convergente com aquilo que o governo praticava. O governo refém da legislação e refém dos órgãos de controle, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, reputava para a sociedade civil os problemas que eram dele para resolver. E não conseguindo resolver, falava, não, falta é vocês, é que não estão com o estatuto correto, vocês é que não estão cumprindo as determinações, porque, afinal de contas, a planilha não está preenchida, afinal de contas, a rubrica não está com o código correto, e aí vocês que prestam efetivamente o serviço, que atuam efetivamente na melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável, das populações mais vulneráveis, enfrentavam esses problemas. A partir daí, eu comecei a me focar muito em gestão. E a gestão do setor público, ela é uma gestão absolutamente, para não dizer caótica, que seria demais, mas, assim, ela é muito confusa. Porque ela, ao mesmo tempo que ela tem funcionários de excelente qualidade, tem funcionários altamente comprometidos, pessoas responsáveis, muitas vezes você também depara com pessoas que estão lá simplesmente porque, enfim, passaram no concurso ou foram indicadas, e elas têm que preencher o seu horário até o bendito dia da aposentadoria, onde elas nunca mais vão ter a obrigação de lidar com gente, lidar com as pessoas. Então, essa dicotomia, ela acabava fazendo com que as pessoas, as entidades da sociedade civil, dependessem muito de fulano, beltrano, cicrano, fulanização das relações. Você não tinha uma estrutura pela qual as pessoas até poderiam ter relacionamento pessoal, mas elas, enfim, acabavam tendo relacionamentos que suplantavam a questão institucional de um lado e de outro, e derivavam para aquela relação pessoal. Era fulano que cuida disso, se eu não for amigo de fulano, fulano não consegue, eu não consigo nada na minha entidade. Daí, para derivar para a corrupção, é um palito. E, por isso, na nossa lida diária, com o advento da legislação anticorrupção, e com, ao mesmo tempo, o advento da nova legislação do terceiro setor, e eu estou reduzindo muito essa história, estou deixando passar para lá a história da lei das OS e da OSCIP, que a gente vai enfrentar aqui no nosso debate, o que eu percebi é o seguinte, vamos dizer assim, a minha área de atuação hoje, ela se divide em duas frentes, a frente de atuação junto ao terceiro setor e a frente de atuação na política anticorrupção e compliance. Também faço parte da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, de várias, tem uma empresa de consultoria internacional, que nós somos representantes no Brasil, que cuida justamente da área de compliance, que é essa área que a gente vai conversar bastante. O nome desse seminário, do nome dessa palestra que foi escolhido como compliance, justamente de propósito, porque é um nome que está bastante em moda. Mas vocês estão vendo aqui, na nossa tela, que está como governança e integridade. Bom, então eu não estou entendendo nada, eu vim para a palestra certa? Tomara que sim. Então, vamos passar a apresentação, eu espero, enfim, enfrentar eventualmente problemas e dúvidas que vocês venham a ter. Eu peço que anotem, eu peço que recolham até o final, que eu espero que, enfim, explicando um lado, explicando o outro, ao final as coisas se encaixem e vocês consigam ter um quadro um pouco mais parecido do que o que eu tenho na cabeça. Tomara que eu tenha a oportunidade de conseguir passar isso para vocês. Vamos lá. Então, veja bem, governança e integridade na atividade das ONGs. Quem vem aqui, como eu disse, procurando a história do compliance? Que desgraça esse negócio de compliance, que está lá no cartaz e não está aqui. Compliance é uma palavrinha que, enfim, a experiência do Common Law, a experiência dos Estados Unidos e da Inglaterra, ela resolveu nomear para, tradução literal para o português, seria conformidade. É conformidade bem naquele sentido, quem já passou por esses treinamentos de ISO, Norma ISO, 5S, enfim, 6 Sigma, todos esses modelos que foram em voga dos anos 90, sobretudo anos 90, o sentido é bem esse mesmo, é ser conforme a regra. É atuar conforme a regra. Bom, está certo. Então, qual é a novidade? A novidade é que mudou a regra. Antes você tinha uma situação onde você tinha que se adequar formalmente à regra. Quem é do setor público não tem nenhuma novidade. Meu amigo, eu sou escravo da norma. O poder público só pode trabalhar no sentido da legalidade estrita. Ou seja, se ao particular é dado a faculdade de atuar em tudo que a lei não proíbe, no público você só pode atuar naquilo que a lei expressamente autoriza. Então, eu já sou escravo da lei, não preciso disso de conformidade, muito obrigado, saudações. Não é bem assim. Porque justamente por conta dessa atuação em conformidade, para ser redundante, formal, e não ao espírito da regra, é que surgiu internacionalmente a necessidade de você fazer uma nova, um novo pacto internacional, onde, vamos dizer assim, valesse menos a formalidade e mais o mérito, mais o conteúdo. Nesse sentido, a legislação anticorrupção, essa nova, a lei anticorrupção nova, ela caminhou, e a lei das organizações da sociedade civil tem o mesmo espírito. Gente, vai mudar nome, vai mudar termo, mas o espírito é o mesmo. Então, é um sentido muito prático. E você, sobretudo, quem tem no bojo da sua entidade alguém que seja oriundo do mundo empresarial, do mundo corporativo, eu sei que tem várias entidades, vamos dizer assim, que recebem na sua diretoria pessoas que vêm de multinacionais, pessoas que são do mundo empresarial. E eu acho importante vocês se prepararem para isso, porque seja pela questão da captação de recursos, que vai mudar um pouco a questão da rastreadibilidade do dinheiro. Seja pela questão da participação dessas pessoas no hall, do board, do conselho, na diretoria executiva, na diretoria operacional, no conselho de administração, no conselho consultivo, seja lá do que for, direto ou indiretamente das entidades, isso vai fazer diferença para vocês. em um sentido muito prático. Quanto antes vocês demonstrarem que vocês estão seguindo essas políticas, menos dificuldade vocês vão ter de absorver pessoas e recursos do mundo privado, do mundo corporativo. Porque não tenha a menor sombra de dúvida. Essa situação que a gente está vendo mais nitidamente na Operação Lava Jato, tem assim várias acontecendo, e muitas, muitas, muitas na gaveta. Por quê? Falta de pessoal. A hora que resolver o problema da greve na Receita Federal, da greve da Polícia Federal e da adequação do INSS, vocês vão ver, vai abrir assim um desaguadouro de investigações, e aí, se vocês já estão enfrentando problemas com relação à falta de recursos, por quê? Efetivamente, não tem dinheiro no mercado, vocês vão enfrentar outro por uma questão que chama-se governança e integridade. Esse é o termo que as entidades, que as empresas estão usando. Por isso que eu fiz questão de colocar ele no bojo da nossa palestra. Então, governança, grosso modo, seria a qualidade que você tem de bem gerenciar todos os aspectos das coisas que você está trabalhando. Então, não é só o bom governo, no sentido de você cumprir um plano de metas, você cumprir um plano de trabalho, é você ter efetivo controle de tudo o que está acontecendo. quem é o seu fornecedor, quem é o meu destinatário, quem são as pessoas que estão do meu lado, quem são as famílias das pessoas que estão do meu lado, por quê? Porque a Lei Nova 3019, ela vai até o segundo grau de parentesco. Ou seja, se vocês estão fazendo uma rede com uma entidade do interior, e essa entidade é gerida pela filha do vereador, pela mulher do prefeito, isso tem problema. Vocês não podem fazer isso. E aí, como é que eu faço? Não sei. Vamos discutir isso. Mas esse é o problema que se apresenta, e por isso que essa lei está cada vez mais postergada. Cada vez que você começa a enfrentar problema nessa lei, porque é uma lei, desculpa, mal feita, é uma lei ruim na nossa avaliação. Por que ela é ruim? Porque foi feita por esse governo? Não, a questão não é essa. A questão é que é uma lei que se debruça sobre aspectos muito importantes do terceiro setor, históricos até, mas ao mesmo tempo ela deixa lacunas que ninguém sabe como lidar. Essa é a verdade. Então vamos para lá. Considerações sobre os mecanismos de integridade para as entidades sociais, faço o novo marco legal das ONGs. Lei 13.019.14, Lei de Acesso à Informação, que é outra também que vai, e a Lei Anticorrupção. Ah, não falei sobre integridade. Integridade é a qualidade de íntegro, que óbvio. Mas é a capacidade que você tem, a qualidade que uma instituição tem que ter, de saber exatamente que ela é coesa, que todo mundo reza na mesma cartilha, todo mundo segue o mesmo abecedário. Entendeu? Então, governança de um lado, a capacidade que você tem de enxergar tudo o que acontece, de aplicar as melhores práticas, de corrigir os rumos quando eles dão errado. Integridade é a capacidade de todo mundo falar a mesma língua, atuar em time. Grosso modo é isso. Então vamos lá. Se eu estou acertando esse negócio, agora devia vir alguma coisa. Isso. Vamos lá. Para o pessoal mais acadêmico, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu usei como base, de propósito, uma apresentação que eu fiz no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque o Tribunal de Contas, quem acompanha a notícia de governo, acabaram de fazer um termo de cooperação com o governo estadual, com o Ministério Público, para implementação das corrigedorias e da lei anticorrupção nos municípios. vai impactar para vocês. A empresa que eu tenho, a gente está prestando consultoria para o Tribunal de Contas, justamente para criar um ambiente onde isso seja discutido e compartilhado, em vez de ser imposto. Está bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, falando do século passado, Eco 92, o Caçador de Marajá, Anões do Orçamento e a Lei 866693. Isso é histórico no nosso país. Cada vez que você tem um problema, alguém vem com uma solução mágica. Vamos mudar a lei. Então, se tem três adolescentes que praticaram ato infracional numa mesma semana, vamos rebaixar a idade penal. Se tem três entidades que foram pegas em investigação, nada a ver uma com a outra, então vamos mudar a lei. Então, é uma tradição do nosso país, infelizmente, de reagir aos problemas com uma solução, muitas vezes simples, óbvia e errada. Então, a legislação, ela tem esse viés, a gente tem que conviver com isso e da melhor maneira possível, ou seja, causando o mínimo de problemas e, enfim, desgostos que a gente pode ter. Muito rapidamente, então. Na Eco 92, em 1992, nós tivemos o então presidente que foi eleito na qualificação de Caçador de Marajás. Vamos moralizar o país. vamos acabar com a inflação com um tiro só. Vamos a... Eu estou vendo muita gente aqui que não viveu. Você não viveu isso. Nem nascida não era. Mas para o pessoal que viveu, tem um outro aqui que viveram, esse era o ambiente que a gente vivia. E como foi visto que esse Caçador de Marajás, na verdade, era o rei dos Marajás, então, o que aconteceu? O Caçador de Marajás, ele efetivamente criava mais Marajás. E alguns dos Marajás que ele criava foram os tais anões do orçamento. Alguém lembra disso daí? Você lembra? Não. Estava fazendo outra coisa. Então, os anões do orçamento eram o seguinte, eram um grupo de parlamentares de baixa estatura, por isso anões, e eles controlavam o orçamento. Tá, tudo bem, bacana, e o que isso tem a ver com a gente? Sabe como era feito o orçamento? O orçamento era feito o seguinte, o orçamento é produzido na legislação, você tem a lei orçamentária anual, você tem a lei do orçamento, e você tinha sobras. O que não gastou? O que foi destinado e acabou não gastando? Ah, sabe o que não gastou? Ah, o dinheiro para a educação sobrou. Ah, o dinheiro para a estrada sobrou. Sobrava tanta coisa. E sabe para onde era dado esse dinheiro? Para as ONGs. Esse dinheiro era destinado por emenda parlamentar e por destinação para fundações e instituições de interesse social. Então, por exemplo, a Fundação Dona Maria Maluf recebeu muita coisa. Fundação Seu Dona... São nomes, gente, eles estão lá, estão no processo. Dona Ana Sarney recebeu muita doação. Então, esses anões do orçamento, eles manipulavam o orçamento para sobrar dinheiro, e esse dinheiro que sobrava, ele entrava no orçamento dos parlamentares via as fundações que eles indiretamente gerenciavam. Essa é a graça. Por isso que eu coloquei aqui. Lei de improbidade administrativa também é da mesma época, e vocês veem no parágrafo único, essa lei ainda está em vigor, claro, você vê no artigo 1º, parágrafo único, então, que ela tem, vamos dizer assim, são passíveis de controle por essa lei entidades que... Eu estou sem a lei aqui, vocês vão me desculpar, porque eu peguei só os últimos parágrafos, não é assim. Ah, exatamente. Serão alcançadas por essa lei entidades que recebam, que sejam acusadas de crime contra o patrimônio, de entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo. Ou seja, no parágrafo único dessa lei, o primeiro parágrafo, ele dizia a quem essa lei era destinada. eram servidores públicos, basicamente. Entidades públicas, servidores públicos e pessoas que diretamente tinham relação. Agora, quem indiretamente tinha relação? Entidades do terceiro setor. Quem recebia entidades que respondiam com até 50% do patrimônio, que recebam subvenção, benefício ou incentivos com recursos públicos, elas também são alcançadas até hoje por essa lei. Em 1994, nós começamos a discutir o que era parceria, o que era transparência. Então, e aí, só para ser justo com a história, quem teve um protagonismo muito grande nessa discussão foi a professora Ruth Cardoso, que era então primeira dama do país. Ela foi a pessoa realmente que assumiu a responsabilidade de conduzir esse processo em parceria com as entidades. Aí, no caso, foram 18 entidades que fizeram o primeiro debate sobre a moralização e a diferenciação do que era filantropia e o que era pilantropia. Então, é aí que veio esse debate. Então, as reclamações eram essas, de você confundir entidades sérias com entidades picaretas. Você tinha a questão do cartorialismo, que era você fazer a reserva de mercado para determinadas entidades, de uma burocracia excessiva para que as entidades do seu setor tivessem efetivamente condição de competir no mercado de subvenções. Foi discutida a questão da criação do Cadastro Único Nacional, sediado no Ministério da Justiça. Criação de critérios claros, objetivos e racionais que derivavam da lei e não critérios subjetivos para você receber uma entidade ou não. a valorização das organizações sociais como protagonistas e não só do governo, como líder do processo de transformação social. Daí que surgiu a questão da LOA, de você fazer por obrigação todas as intervenções da assistência social em parceria com entidades da sociedade civil. Acesso aos recursos mediante concorrência, quer dizer, o princípio licitatório também foi aplicado para as entidades do terceiro setor, as ONGs, e a questão da observância da moralidade da publicidade, que também você não tinha essa obrigação antes desses marcos legais. Era sempre colocado que era uma questão emergencial, porque foi uma enchente, porque efetivamente sobrou dinheiro agora no orçamento e tem uma entidade aqui à mão, aí a gente já deu dinheiro, a entidade está atendendo as pessoas carentes, porque, vamos dizer assim, população vulnerável, todos temos, todos os lugares têm, mais ou menos vulneráveis, e gente disposta a ajudar também tem. O que você tem que ter é uma condução correta, transparente e justa entre os recursos, a população efetivamente atendida, pelo melhor projeto possível, e por uma entidade idônea. Então, essas discussões que parecem óbvias hoje, na verdade, elas sempre ocorreram, mas, vamos dizer assim, foi a primeira vez que ocorreu essa discussão de uma forma sistemática, Brasil inteiro, todo mundo participando. Foi em 1994. Mais antecedentes nós temos aí. Aí a gente tem a lei das organizações sociais, que cria a figura do contrato de gestão, tem a questão da não remuneração, ou seja, você tinha naquela situação, basicamente, as duas realidades. De um lado, entidades absolutamente filantrópicas, que não tinham nenhum interesse, e entidades sociais que tinham atividade social relevante, mas que os presidentes, a diretoria, o corpo, vamos dizer assim, operacional, efetivamente vivia daquilo, e confundia o seu orçamento com o orçamento da entidade, e isso, com a nova legislação, procurou-se afastar. Foi o primeiro, realmente, divisor de águas que nós temos aí, que foi a lei da OSCIP. Você cria a figura do termo de parcerias, nas OS você tem o rol exaustivo de atividades, e na lei da OSCIP já é bem mais amplo. Isso tudo vai ficar disponível para vocês. Então, se preocupa não que já me pediram aqui o slide, ele vai ficar disponível para vocês aqui. Então, eu não estou falando aqui, eu acho que uma novidade para a maioria de vocês, porque vocês trabalham com isso, faz tempo, por isso eu vou me dar o direito de avançar. Mas se vocês acharem que tem que voltar, por favor, depois, afinal, eu retorno sem nenhum problema. Em 2007, até 2011, não é que é mês 11 de 2007, foi em 2007, foi em 2004, a gente teve a CPI das ONGs. Ou seja, mesmo com o avanço do marco legal, você ainda tinha uma série de entidades, ou uma série de situações, onde você tinha travestido de entidades, pessoas criminosas, organizações criminosas, que se apropriavam do dinheiro público, ou realmente confusões, que não eram nem por má fé, era que, enfim, o organismo, como eu falei, os órgãos eram tão confusos, tão complexos, que, na verdade, levavam a entidade a atuar de uma maneira, vamos dizer assim, fronteiriça. Não vou dizer nem ilegal, mas assim, fronteiriça. Essa CPI, ela foi um marco bastante interessante, porque ela foi arquivada. Porque começou-se a discutir, na verdade, a questão, não, porque é o partido A versus o partido B, quando, na verdade, você tinha situações evidentes, como aconteceu na época dos anões de orçamento, de uso partidário das entidades para arrecadação de fundos de campanha, e, ao mesmo tempo, você tinha entidades que simplesmente eram entidades inconsistentes. E aí pegou-se o exemplo de meia dúzia para se tornar aquela situação uma situação política, e aí se confundiu a má política, a politicagem, com a política pública, que era de você ter um avanço institucional sobre o marco legal e sobre a situação das ONGs. Mas, assim, de positivo, esse debate, por mais que tenha sido confuso, ele evidenciou determinadas fragilidades que a legislação apontava. Provocou debates e estudos em vários lugares e teve também alguns avanços e melhorias. E esses avanços e melhorias a gente tem consolidados na necessidade de uma nova legislação. Daí que veio a discussão da 13.019. Então, de bom, a lei da 13.019 é de 14, então, de 11 a 14, houve essa discussão em cima da 13.019. Então, o que ela fez, essa legislação? Ela aperfeiçoou alguns dos instrumentos jurídicos, o termo de parceria, o termo de fomento, criou novas figuras jurídicas assim, que as entidades podiam se encaixar. De alguma maneira, ela criou a possibilidade de vocês, das entidades do terceiro setor, trabalharem em rede, consórcio, de uma maneira um pouco mais, eu acho, organizada, que são dois marcos que eu acho que são avanços bastante interessantes. Ela também fez uma... avançou na valorização das SCs. Então, a semelhança, quem trabalha com entidade privada pode ter um pouco de familiaridade com as PPPs. Então, para você fazer uma parceria público-privada, e, no fundo, uma... enfim, não deixa de ser muito parecido com isso. Obrigado, querido. Para você fazer uma parceria público-privada, o privado, antes você só dependia da iniciativa do ente público. Não, eu preciso de uma entidade que trabalhe com mulheres, meninas, da faixa dos 12 aos 16, na região da periferia da minha cidade. Então, era o governante que tinha que dar essa demonstração. Hoje, você, com o termo de fomento, você tem a possibilidade de você provocar a instituição pública, o ente público, que é um instrumento que já existe na PPP. Você tem uma coisa que chama-se manifestação de interesse. E você, a empresa privada, o consórcio de empresas, ela patrocina um estudo, põe no próprio bolso, um estudo de demanda e de viabilidade. E apresenta, olha, aqui dá para fazer uma linha do metrô, aqui dá para fazer um novo aeroporto, aqui dá para fazer uma nova rodovia. Por quê? Porque tem demanda, nós estudamos isso. Nós fizemos isso. Então, pode botar na rua o projeto básico que nós vamos, vai ter gente interessada em fazer. Geralmente, são associações que fazem isso, entidades de classe, que não têm interesse específico, até porque não contamina, eventualmente, quem venha ganhar. Isso é outra coisa também que a gente precisa discutir, como é que isso é feito. Porque se você faz um termo de fomento, você chega lá e você ganha, vamos supor que a entidade, que o ente público chega e copia, ipsis literis, ou então se baseia 99,9%, inclusive nos erros de digitação, o seu termo de fomento para lançar o edital, fica complicado você mesmo ganhar. A entidade proponente ser a entidade vencedora. Então, é uma coisa que a lei não fala. Mas a experiência judiciária, ela mostra que alguém vai perguntar. Enfim, isso vai ao depois. Também ela prevê a maior transparência com relação à aplicação do recurso, sobretudo quando você abarca que as entidades têm que começar a fazer pesquisa de opinião. O usuário. Isso é transparência. Isso vem do Código de Defesa do Consumidor, isso vem da Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência, essa vem da Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que cria as ouvidorias. Então, só para vocês verem que essa legislação vai dentro de um mesmo sentido de ampliar o controle social sobre as atividades das entidades sociais. Vamos lá. O maior controle social sobre as ações e resultados, é como eu acabei de dizer, o controle social deriva da transparência, existem novos mecanismos de gestão, compartilhados sobretudo com o ente público, e você tem também a busca de maior eficiência. Hoje, a questão não é simplesmente você saber se você atendeu, não, é saber se o recurso público foi aplicado da melhor maneira e atingiu o melhor resultado. Para isso, vocês precisam ter uma coisa chamada métrica. Métrica é uma qualidade, é uma, vamos dizer assim, é uma metodologia de aferição de resultado. Então, para você ter uma métrica correta, você tem que ter uma metodologia correta, você tem que ter um diagnóstico correto de entrada e um diagnóstico correto de saída. Se você não sabe de onde você sai e você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é possível. Se você sabe de onde você está chegando e você chega em algum lugar sem ter uma metodologia, você não sabe onde você errou, aonde você acertou. Se isso não é transparente e não é rastreável, não adianta você chegar em um resultado maravilhoso a um custo baixo, você não sabe como você chegou lá. Então, todos esses mecanismos, eles buscam uma coisa, que é a Emenda Constitucional 45, que é a busca da transparência, da eficiência na gestão do recurso público que é destinado a vocês. Então, por enquanto está tudo aula de direito administrativo, mas, enquanto isso, quer dizer, enquanto se discutia o marco legal, as OES, as OSCIPs, a caça aos marajás, a legislação de improbidade, enquanto isso, você criou no Estado de São Paulo, por exemplo, a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é o Código de Defesa do Consumidor do Usuário. Isso foi em 1999. Eu participei da redação dessa lei, da discussão e da redação dessa lei. Eu posso afiançar para vocês que foi feita dentro do maior espírito de buscar a participação da sociedade civil. é buscar encontrar no destinatário das ações qual é o resultado. Quem tem que saber se está bom ou se está ruim é o usuário. Porque antes, o que você tinha era o seguinte, não, mas o usuário está satisfeito, como é que você sabe? Não, tá. Você vai, por exemplo, lá na funerária, ninguém reclama. É, enfim, é possível que ninguém reclame. Isso aconteceu. Não estou... É brincadeira, isso aconteceu. Mas vocês perguntaram para os familiares das pessoas que estão lá? Qual é o problema que eles estão enfrentando? Olha, todo mundo reclamou, você quer saber de quem? Não foi nem da funerária, que é um serviço municipal, foi do IML. Quem conheceu o IML antes? O IML, ele era um órgão que era um órgão de penalização para funcionário. Quando o funcionário não dava nada certo, quando ele era sancionado, quando ele era, assim, condenado por sindicância, quando ele era pego reiteradamente bêbado, quando ele era um peste, o pior funcionário que tinha, sabe onde eu mandava? Para o IML. Ah, vai lá para o IML. Agora, imagina uma pessoa, um familiar, chegando no IML, já completamente fragilizado, destruído, numa situação de alta vulnerabilidade, quem que você pega para atender? O pior funcionário do Estado de São Paulo. É a tempestade perfeita. Não pode funcionar. Então, quando você tem um encontro de... Não é nem de vontades, como é que eu vou chamar isso aí? Encontro de tragédias. Porque é uma tragédia também, para o funcionário ser tão relegado, para o próprio órgão ser depositário dos piores servidores que tinha no Estado. Isso é a verdade. Quando você tinha nos órgãos, quando a gente criou essa lei, as discussões, quem que você colocava para atender balcão? Ah, o funcionário que ninguém quer. Porque aí ele já chega, ninguém já entra no balcão, quando o funcionário já olha que é ele, já vira as costas, já vai embora, ele já tem de cara a fé mesmo, ninguém mexe o saco. Era assim. Essa legislação nós fizemos toda justamente para combater esse Estado de coisas. Disso derivou um monte de coisa, por exemplo, o patempo, por exemplo, o sistema de ouvidores. É curioso, para quem é um pouco mais antigo, começar a se lembrar de como eram as coisas antes de 99. Melhorou bastante. Não está perfeito. Não, está longe de estar perfeito. Até porque toda vez que vocês têm, isso é natural do ser humano, toda vez que você atinge um determinado patamar, você não aceita regredir. A sua referência já é o bom. Então eu não quero continuar no bom, quero o melhor. Quero o ótimo. Quero o melhor ainda. Então não aceito mais o outro. Não, o mesmo não faz mais que a obrigação. Fazer igual não faz mais que a obrigação. Regredir, nem pensar. Então você só pode avançar. E o avanço, ele é como se você estivesse subindo uma montanha. Quanto mais alto você vai, mais difícil fica a escalada. Natural e é bom que seja assim. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que isso trabalhou no processo. Então, na Lei de Defesa do Usuário e do Serviço Público, você teve a inclusão no Conselho de Gestão de representantes de entidades sociais. Bem na forma do Código de Defesa do Consumidor, que ele prevê. Não quer dizer que isso seja praticado para sempre. Então você tem que ter comitês de usuários. Para que permanentemente seja feita uma melhoria. A ouvidoria e a comissão de ética, no mesmo sentido. Para você ter canais permanentes, tanto de você discutir o efeito das suas ações, de como elas são realizadas, como o mérito das suas ações. Quando você discute ética, você discute tratamento, você discute, como é que eu vou dizer, valores. Vou dar um exemplo para vocês. E aí eu vou recuperar a mala de historinhas. Era dirigente da Assessoria de Defesa da Cidadania, era membro do CONDEP, pois bem, quando começou-se a trabalhar efetivamente com pessoa com deficiência. Na época chamava PPD, Pessoa Portadora de Deficiência. E nós estávamos no PROCON. Pessoas excelentes de primeira linha. O PROCON estava aqui no centro, onde é o CMDCA hoje. O FUNCAD, o CMDCA, naquele prédio, era lá. Tinha também na Tabapuã, mas o grosso do PROCON era ali. E eles foram para... O órgão foi para a Barra Funda. A Barra Funda era um depósito da CPTM. E ele era com rampas. O que já era muito bom, porque você já tinha pelo menos uma acessibilidade mínima para o cadeirante, para a pessoa com maior dificuldade, coisa que no órgão público não era nem um pouco pensado. Bom, a gente contratou uma entidade chamada Lara Mara. Quem trabalha com a área de deficiência visual, quem trabalha com a área de deficiência, sobretudo, deve conhecer. É uma entidade bastante antiga e conhecida. Lara era mãe, Mara era filha. A Mara ficou cega, teve uma doença, e a mãe parou tudo o que estava fazendo a Mara para ajudar a filha a superar a sua deficiência e se tornar uma pessoa íntegra. Ela fez isso tão bem que outras pessoas foram junto, ela começou a educar outras pessoas e criou essa instituição para educar pessoas videntes a trabalhar com pessoas com vários graus de deficiência visual. E tinha uma metodologia bastante interessante, e tal, e tal, contratamos a Lara Mara. A Lara Mara foi lá, primeiras atividades, nossa, que ótimo, nossa, nunca pensei, nossa, que legal, olha, isso é normal, isso é subnormal, isso é segredo absoluto, isso aqui, enfim, enfim. Aí teve uma atividade, que era o seguinte, dois a dois, cada um, uma hora era o cego e o outro era o acompanhante, para vocês verem quais são os riscos e as atividades que vocês têm que fazer para evitar as barreiras e os obstáculos para falar. Então, uma pessoa ficava de venda, a outra acompanhava, depois trocava, dando uma voltinha pelo órgão. Sabe o que aconteceu? Metade se recusou a fazer. Metade. Não vou pôr a venda. Mas por quê? Ninguém vai furar seu olho. É só pôr uma venda. É que nem brincar de cabra cega. Mas assim, de chorar, de espernear, de falar que estava sendo assediado, de entrar dentro do RH, de não voltar no dia seguinte para trabalhar. Aí o professor falou, é, então, é assim, essa é a nossa experiência. Ou seja, é importante a gente trabalhar com ética, porque no discurso, todo mundo pratica. Na prática, nem todo mundo usa o discurso. Então, a comissão de ética, ela serve para isso, para você rever a todo momento quais são as práticas que vocês têm, e se elas estão sendo efetivamente praticadas. Só trabalha com ética, só discute ética aquela pessoa que tem conflito. Não ter conflito é um problema. Ah, aqui nós não temos problema. Então você já tem um problema. Você não está enxergando o que está acontecendo com você. Então, é inerente à condição humana. Por isso as comissões de ética. Então, a legislação também estabelece como imprescindível a participação do usuário no planejamento. É o que eu falei para vocês do comitê de usuários. Direito a informações precisas, isso também não tinha. O funcionário tinha que saber, você tinha que dizer quem era, qual era o setor, qual era o horário de atendimento, o que você faz aqui, como que eu consigo uma certidão, como que eu consigo informação, como é que eu falo com alguém. Não tinha isso no setor público. Agora tem. Responsabilização objetiva dos servidores, prestadores por inexatidão. Meu querido, você deu essa informação para a pessoa, então você vai dizer de onde você tirou. Não, eu vim aqui, ela falou que não estava. Não, não estava. Ah, mas é que o outro está de férias. Fiquei chateado de falar que o outro não estava aqui. Amigo, responsabilidade é do outro que não estava. Devia estar. Assina. Ah, eu não vou assinar. Então, como é que você faz? A pessoa não está presente. Fazer o quê? Volta amanhã. Amanhã, não. Eu vim hoje, amanhã eu vou voltar para o interior. Então, infelizmente, não pudemos prestar atendimento porque a pessoa não está presente. Ah, doutor, isso é muito feio. Então, tá. Como é que a gente vai organizar os nossos arquivos de uma forma que todos os funcionários possam prestar informação desse setor? Como é que a gente organiza a informação? Como é que a gente organiza documento? Hierarquia de documento? Quem responde pelo quê? Aonde vai ficar? Não é na mesa da dona Maricotinha. Certo? Tem que estar em um arquivo organizado para que qualquer um que chegue aqui, a gente consiga buscar a informação e o usuário sair atendido. Parece óbvio? Não era. E a produção de manuais informativos. Então, quando você vai, por exemplo, no Procon, você tem lá um manual de... Como é que chama? De matrícula escolar, como comprar o material, como é que eu compro um chuveiro mais eficiente. É óbvio. Hoje vocês vão na internet, no Google, está tudo pronto. Não estava. Certo? Não era assim. Então, essa cultura... É isso que eu quero dizer para vocês. As culturas, muitas vezes, elas são colocadas como coisas dadas. Elas não são... Elas são fruto de muita luta. Elas são fruto de muito trabalho. E, muitas vezes, a gente não se dá conta disso. Do mesmo jeito, enquanto estava se discutindo na legislação de ONGs, veio a lei dessa informação. Ela decorre da própria Constituição. De novo, eu falo para vocês. Tudo isso de graça. Não precisa nem gastar caneta. E a legislação, ela aponta no seu artigo 2º, que é a 12.527, ela é de 2011, que a disposição dessa lei se aplica também para entidades privadas sem fins lucrativos. O que recebam é a mesma redação daquela que eu gaguejei lá, da lei de improbidade administrativa. É praticamente a mesma coisa. É um recorte de colhe que fizeram. E fizeram o recorte de colhe, não é só porque as leis são contemporâneas. Elas fizeram porque elas estão dentro do mesmo movimento social, dentro do movimento legislativo. Então, independentemente da matéria específica que ela está lidando, o que vocês têm como comando legislativo é sejam transparentes. E não interessa só que seja do poder público. Interessa que quem receba recurso público dê conta, explique o que está acontecendo com esse dinheiro que foi depositado ali. Follow the money. Siga o dinheiro. Essa foi a tônica desse tipo de legislação. Mais uma vez, a gente tem aí agora a lei anticorrupção. Só que, poxa, eu não trabalhei tanto nesse slide. Vamos ver se ele vai direto aqui. Ah, foi. Então, para vocês terem uma ideia. Então, a lei anticorrupção, aí alguém vai perguntar, mas doutor, quer dizer que não tinha corrupção antes da lei? Não tinha nenhuma lei que combatia a corrupção? Por causa dessa lei que virou, a corrupção que virou crime? É óbvio que não. Tanto que, tecnicamente, existe quem prefira, inclusive eu, trabalhar com essa lei como lei da empresa limpa. Por quê? Foi uma lei destinada para o mundo empresarial. E ela procura trabalhar com políticas de integridade e não com combate à corrupção. O combate à corrupção, veja bem, corrupção é sintoma. Ela é causa dos nossos problemas, sem dúvida nenhuma. Mas ela, como... Você não consegue descrever. Ah, o que é corrupção? Corrupção é roubar dinheiro público. É, é verdade. Isso é uma forma de corrupção. Mas, se vocês forem pensar numa questão de relação, e de honestidade, de integridade, por exemplo, assim, você trair o seu namorado, o seu namorado também é uma forma de corrupção. Você parar numa vaga de deficiente, só para fazer, olha, cinco minutinhos aqui, só para entregar um documento, também é uma forma de corrupção. Por quê? Porque você está, assim, indo contra um valor social comum a todos, que é privilegiar as relações de honestidade, e a sua palavra, no caso aí da relação interpessoal. E, vamos dizer assim, o valor de privilegiar as pessoas mais vulneráveis, como ocupar uma vaga para idoso ou para pessoa com deficiência, com interesse próprio, interesse egoísta. Você coloca o seu interesse egoísta, daquele momento, em detrimento dos seus compromissos sociais e do interesse da comunidade. Isso, se você fosse, pegar uma frase que gera, que define qualquer coisa, corrupção cabe nessa frase. Certo? Então, por isso que é uma nomenclatura um pouco inadequada, mas, ao mesmo tempo, ela nos faz refletir. Afinal de contas, é uma pergunta boa. De que corrupção nós estamos falando? Nós estamos falando da corrupção de comprar um fiscal, de falsificar um documento, de comprar menos do que eu estou pagando para embolsar a diferença, de colocar umas diárias a mais, uns quilômetros a mais no táxi, ou umas notas fiscais de despesa para depois recuperar um pouco, porque, afinal de contas, a minha diária é tão baixinha, o que custa para a empresa que ganha tanto? Então, cada um vai ter a sua desculpa absolutamente racional e egoísta, e tem estudos que mostram isso, para justificar as atitudes que ela toma em detrimento do coletivo. Sempre vai ter. Todos nós temos isso, ninguém é imune. Certo? Ninguém é melhor que ninguém. Então, a reflexão sobre a corrupção, a reflexão sobre a ética, ela tem que ser permanente. Por quê? Porque toda hora nós temos que nos rever. Não é isso? Bom, especificamente sobre a lei, o que nós temos? Nós temos aí a questão da responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas. Quem é advogado aqui nessa mesa, quem é nessa mesa, nós dois, Mas quem é advogado aqui na plateia, além dessa mesa, e estiver acompanhando aí essas coisas, as notícias da Operação Lava Jato, Mensalão e coisa e tal, e tiver familiaridade com as áreas da advocacia, vai reconhecer que a maioria, se não todos os advogados que estão defendendo os empresários, são penalistas. Historicamente, são advogados especializados na área penal. E aí eu chamo a atenção. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoa jurídica. Mas se é administrativa e civil, por que só tem penalista lá? Não tem um administrativista, não tem um civilista? Porque essa lei é materialmente penal. Materialmente penal por quê? Porque cuida de liberdade de trabalhar, liberdade de contratar, liberdade pessoal, ela pode levar para a cadeia, restrição física, restrição de liberdade, e morte. Ela pode matar uma empresa. Recentemente, vocês viram aí que o Ministério Público pediu a extinção de nove empresas envolvidas no cartel do metrô. Extinção, o que é? Morte. Se a empresa não pode mais atuar, ela morreu. Certo? Então, materialmente, ela chega no âmago da existência da pessoa ficcional, que é a pessoa jurídica, que é a morte. Então, ela é materialmente penal. Por isso, você tem muitos criminalistas, e ao longo, assim, no mundo também, você tem a maioria das entidades, das instituições, que lidam com direito penal, com criminologia, e direito penal econômico, direito econômico, empresarial, cuidando dessa matéria da legislação de corrupção. Gente, isso é no mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que está acontecendo no mundo. resulta de pactos internacionais. Não é o Brasil que inventou essa lei. Certo? Ela está dentro de um sentido absolutamente concetâneo com as outras legislações europeias, asiáticas. A gente vai falar sobre isso. Bom, resumindo. Então, você está... Aplica-se essa lei a quaisquer fundações, associações, de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial, representação em território brasileiro, constitutas de fato ou de direito, ou ainda que temporariamente. Ou seja, quaisquer fundações, associações, de entidades ou pessoas. Diz que é da sociedade civil, diz que é pessoa de direito público, de direito civil. Não. Quaisquer. Então, meu amigo, é quaisquer. Inclusive do terceiro setor. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Você tem extraterritorialidade. Ou seja, se vocês eventualmente recebem dinheiro de alguma entidade estrangeira, tem que prestar contas, inclusive, se tiver um processo pela lei de corrupção lá. lá também, se eles abrirem processo. Extraterritorialidade quer dizer isso. Prescrição à data da ciência. Quem trabalha com direito, trabalha com prazo prescricional. Quem já foi servidor público, ou quem trabalha com servidor público, tem aquela coisa. cinco anos, pelo amor de Deus, quando der cinco anos, do fato, da assinatura do contrato, do término, da conclusão da licitação, ufa, ninguém pode mais me alcançar. Mudou. Mudou. Não é mais assim. É cinco anos do conhecimento do fato. Doutora Vivian e eu somos membros do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem nada a ver com a lei anticorrupção. Não se falou em lei anticorrupção. Ela é da décima quarta? Da quarta turma, eu sou da vigésima. Nós recebemos uma súmula da Ordem Federal, do Tribunal Federal da Ordem dos Advogados, dizendo que vale cinco anos do conhecimento do fato. Ou seja, se na década de 70, alguém trabalhou como estagiário de um determinado processo, era advogado recém-formado, aí aqueles processos que demoraram 30 anos de precatório para receber. Aí alguém... Isso acontece. A gente está enfrentando isso direto. Algum familiar da pessoa que tinha direito a esse precatório questiona se o advogado prestou as contas corretamente, se pagou tudo, se conversou, se demorou. Cadê o registro que o advogado pagou? Não, eu... Enfim, era... Faz tantos anos, foi em 94 isso. Como é que eu vou ter isso? Pois é, só que eu só soube agora. Cinco anos da ciência. Vocês têm noção do que vocês participaram de um processo a partir agora de 2013, quando a lei entrou, começou a entrar em vigor? Começa a dar problema na licitação que vocês participaram. Daqui a 15 anos, vocês recebem uma cartinha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Departamento da Polícia Federal, dizendo para vocês prestarem esclarecimento sobre a prestação de contas de maio de 2013, do processo 14.012, sobre a glosa do tal? Como é que vocês vão ter isso? Por isso que vocês têm que se preparar, vocês têm que ter toda a argumentação. Isso vai acontecer. Proatividade. Mecanismo de integridade, é isso que eu falei, vocês têm que ter todas as normativas bem claras e objetivas. A proatividade. Vocês têm que ter os códigos de ética, código de conduta e fazer uma demonstração antes que sejam questionados, que está tudo em ordem, prestação de contas, relatórios têm que ser muito detalhados. E a responsabilidade contra terceiros e colaboradores. Ou seja, de quem que vocês estão comprando? Isso na 13.019 está bem explícito. Se vocês pegarem dinheiro público por meio de um termo de fomento ou termo de colaboração e tiverem que comprar subsídios, alimentos, vamos dizer assim, para a atividade que vocês estão realizando. Aí compra da venda da mulher do prefeito? Pois é, devia ter visto isso. Mas como é que é saber que a venda era da mulher do prefeito? Pois é, então, é isso que a gente vai discutir. E é um dos grandes problemas que a gente tem. Só arrepiado, não é? Vou mudar de setor. Vou mudar de setor. Vou primeiro. Não, muda para o Canadá. Então, está. Na verdade, é bem isso, sabe, gente? O que a gente está querendo dizer para vocês é assustador, é coisa mais assim. Realmente tem que dar uma chacoalhada porque o tempo não dá mais para você pensar depois o que vai fazer. Não dá mais tempo. Essa lei já foi adiada duas vezes. Certo? Por quê? Porque as entidades não se preparam, não vão se preparar, mas elas não se preparam porque elas não sabem, o poder público também não sabe. Isso a gente vai falar ao final como é que a gente está tentando colaborar com vocês de uma maneira mais concreta, mais objetiva. Bom, então, de novo, essa mais uma tela de consolidação do que a gente falou até agora. Existe a necessidade da legislação mais específica com relação ao terceiro setor, não somente a lei de corrupção. Os problemas que você tem aí é uma confusão entre figuras jurídicas, o que é público, o que é privado, de novo, entre o Oeste, a OSCIP, enfim, das associações no geral. Você tem interpretações colidentes do que afinal seja correto praticar numa área. Quem trabalha aqui com o Estado de São Paulo e com o governo federal e com o governo municipal sabe que cada um tem a sua lojinha, cada um tem a sua interpretação da mesma norma. Ah, isso aqui pode na prefeitura, mas não pode no governo do Estado. Isso aqui, na União, eles aceitam, isso aqui não adianta que a gente vai perder dinheiro se for no Tribunal de Contas do município. Ah, se for na ESMADES é desse jeito, se for na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania é de outro jeito. Então, pelo amor de Deus, por gentileza, falem a mesma língua. Facilita a vida de todo mundo, não é mesmo? Existe uma reclamação recorrente, que é isso que a doutora Vivian falou com relação aos colegas advogados, de uma baixa capacitação. E a gente trabalhando no terceiro setor, vamos ser muito francos, a gente tem uma baixa capacitação em todos os segmentos. Vai da captação à prestação de contas, vai da execução à coisa, mas não assim... Veja bem, vamos fazer bem essa leitura, eu vou me explicar. Não é que as pessoas sejam incompetentes, é que é difícil você conseguir mão de obra qualificada em todos os setores que vocês são cobrados para ter a precisão. Muitas vezes você tem uma execução admirável, mas não tem uma prestação de contas bem trabalhada. Vocês se preocupam muito com a atividade de fim e não com a atividade de suporte. E isso, infelizmente, para o poder público, às vezes é mais importante do que a atividade de fim. Certo? Não, mas eu prestei, eu realmente atendi, eu realmente fiz a diferença no bairro, você pode ir lá que está diferente, diminuímos em 150% o número de casos do objeto que a gente foi contratado para fazer. Pois é, mas aí está faltando a última prestação e a glosa foi feita, porque, afinal de contas, o preenchimento está em campo errado e eu não vou poder pagar. E morra. Durma-se com isso. Então, essa baixa qualificação é porque vocês têm um grande turnover, tem uma troca bastante grande, historicamente, no equipamento pessoal. também que existia uma pouca importância para os resultados e uma grande importância para a forma. Isso é uma discussão que a gente teve no Tribunal de Contas e na Secretaria da Fazenda também muito, que eles se preocupavam muito mais em saber se a rubrica estava certa para eles se preocupavam do que saber se a pessoa, efetivamente, prestou um serviço de qualidade. E o acúmulo na prestação de contas. Quer dizer, vocês fazem a prestação mensal, trimestral, quadrimestral, ao final do contrato e depois, quando tem auditoria. Pelo amor de Deus, vamos facilitar a vida. A legislação nova, ela quis atender isso. Bom, a 13.019, então ela... Vou ver se eu consigo acertar. Ela tenta enfrentar esses problemas. Então, ela estabelece normas gerais para as tais das parcerias voluntárias, substitui o termo convênio. Trocou-se isso por meia dúzia, teve gente que ficou feliz, que bom. Define melhor os papéis e regulamento o protagonismo das organizações sociais. Criando o termo de fomento, ela estabelece, vamos dizer assim, regras claras para que esses termos de fomento, que a participação seja mais ativa. Cria, enfim, os dois conceitos. Cria o procedimento de manifestação de interesse social, do artigo 18 a 21, enfim. Regulamento dos consórcios, que aí é o que a gente chama de atuação em rede. Reitera a participação social como direito do cidadão, do artigo 5º, o seu 1º, 2º, 3º itens. Institui as diretrizes de capacitação conjunta de atores. Quer dizer, tanto o servidor público tem que se melhorar, quanto a atividade de meio, os funcionários meios das entidades, eles têm que falar a mesma língua. E esse é o grande desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar e superar dentro de pouco tempo. Torna obrigatório o incentivo de uso de ferramentas digitais. Quer dizer, toda essa legislação, ela estabelece que tem que ser disponibilizado todo o material na internet. Ao contrário das legislações anteriores, que davam isso como uma faculdade, não, isso dá como uma obrigação. Então, vocês têm também que ter um suporte de informática que não é, às vezes, fácil de conseguir, sobretudo em determinados nichos de atuação que vocês enfrentam, que são os nichos mais desassistidos. E aí o poder público, de alguma maneira, tem que prestar esse suporte. regulamento das etapas obrigatórias de planejamento e controle. Então, essa legislação, ela tenta colocar de uma maneira muito objetiva quais são as etapas que vocês têm que prestar contas. Quais são os encontros de informações que têm que ser superados para você, enfim, atravessar e avançar na execução dos projetos. Distribui responsabilidade de uma maneira muito mais objetiva. A responsabilidade do servidor público, ela está colocada de uma maneira pessoal, justamente do mesmo sentido da lei de corrupção. Certo? Que era, ah, mas é o governo, o governo. Não, 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 é o funcionário Floresvaldo. Ah, não, não, mas é o setor de prestação de contas. Não, 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 é o Floresvaldo. Ele vai responder. É ele que está assinando aqui. Certo? Ele que vai estar lá. Ah, então eu não quero. Não, você não está entendendo. Não tem que querer, querido. Se você está responsável por esse setor, então eu quero capacitação. Ótimo, vai melhorar também a gestão do lado e vai criar procedimentos mais claros. É isso que a gente espera que aconteça. Estabelece vedações específicas, distribui as responsabilidades, como eu falei, amplia os mecanismos de controle, cria pelo 42, por exemplo, a questão da pesquisa de opinião, a questão de você não poder avançar nos projetos e não poder renovar os projetos sem um grau mínimo de satisfação dos usuários. cria também a questão da proatividade e o sistema de ouvidorias, como eu falei, ele avança nesse sentido. E também, como a lei anticorrupção, ela cria a responsabilidade com relação aos terceiros e os colaboradores das entidades sociais. Então, eu só peço para vocês prestarem uma atenção especial com relação a esses artigos que eu vou falar. 58 seguintes, nessa legislação, ele fala das premissas de transparência, controle social, atividade efetiva dos atores, as pessoas têm que responder por aquilo que elas são responsáveis por fazer, a profissionalização dos prestadores de serviço, da atividade MEI que vocês estão fazendo, monitoramento constante em todas as etapas do processo, então os relatórios, eles têm que ser absolutamente pormenorizados, a obrigatoriedade de diligências, visitas em locos, então vocês têm que provocar, a proatividade vem nesse sentido. Ah, mas nunca veio ninguém aqui da prefeitura, do governo, da secretaria, para saber o que nós estamos fazendo. Pois vocês vão lá e falam, que dia que vocês vão lá? Vocês têm que ir. Ah, mas sabe o que é? A gente está programando, está aquele gerúndio, nós vamos estar indo, nós vamos estar programando, nós vamos estar agendando. Não, por favor, esse mês eu vou prestar o relatório e vou dizer que nós estivemos aqui, informar, qual é o seu nome? Floresvaldo, é o mesmo Floresvaldo. Chega lá o Floresvaldo, funcionário do setor de prestação e acompanhamento de contas, declarou que não há pessoas, e não há previsão de agendamento de visita no local. Não, não fala isso. Não, você está me falando isso. Ah, então, quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu vou lá. Quarta-feira. Floresvaldo declarou, quarta-feira, às 10 horas da manhã, comparecerá onde será acompanhado para a sua diligência. É assim que funciona. Registro. Certo? Porque se vocês não fizerem isso, a responsabilidade vai cair em cima de vocês. É o que a gente fala para os clientes. Tenham todos os registros. Gente, pelo amor de Deus. Valorização da percepção do usuário e do beneficiário, sempre isso, sempre isso, sempre isso. Atividade tem que ter um fim. E um fim não é um término, um fim é uma finalidade mesmo, é um objetivo que tem que ser alcançado. Ok? O que você tem antes dessa legislação? Você tem uma lacuna com relação às pessoas jurídicas, na legislação de corrupção e na responsabilização das entidades sociais. A foco era na responsabilidade das pessoas físicas, a responsabilidade era subjetiva, ou seja, você tinha que demonstrar que queria praticar o ilícito, que tinha a intenção realmente de fazer, desculpa a sacanagem, certo? A territorialidade só valia no Brasil, só valia no território, a confusão formal entre papéis, o que era uma entidade, o que era o poder público responsável, a fragilidade dos mecanismos de controle, tinha um baixo protagonismo, quer dizer, vocês eram refém da vontade do governante, da vontade do dirigente de plantão, planejamento e monitoramento eram incipientes, e tinham poucos mecanismos de controle. Quer dizer, se você tirar os grandes órgãos do governo do Estado e do governo federal, quem trabalha no interior, pensem que essa lei é nacional, gente, por favor. Pensem que a gente está falando do mesmo jeito em uma cidade de São Paulo, no município de São Paulo, que a gente sabe que tem precariedades, quanto está falando no interior do Mato Grosso. Então é muito difícil você fazer uma legislação. Pensem em termos nacionais, que vocês vão ver como isso realmente vai mudar bastante, e por isso que está sendo cada vez mais empurrada com a barriga o vigor dessa lei. Agora, você já tem um cenário completamente diferente. Você tem uma integração do sistema de responsabilização, você tem um foco na pessoa jurídica, ou seja, quem vai responder é a entidade. Responsabilização é solidária, responde a entidade e responde o dirigente. Vale aqui e vai lá fora. Quem é a entidade que recebe dinheiro estrangeiro, que recebe doações de outros países, de outras instituições, vai estar sujeito tanto a responder aqui, quanto lá fora, igualzinho a Petrobras. Valoriza a participação social, então ela aumenta com termos de fomento, ela dá o protagonismo das organizações sociais e dos seus beneficiários, por conta da possibilidade de crítica. Ela foca na profissionalização, cada vez mais na busca da eficiência e da qualidade dos profissionais que estão prestando serviços de atividades meio. A regulamentação das etapas de monitoramento e controle, no mesmo sentido. Então, o que nós temos que enfrentar aqui? E aí eu já chego para o nosso final. Vamos lá. Você tem a necessidade de fazer justamente uma coordenação efetiva. O que é coordenação efetiva? É não fingir que está coordenando. É registrar os passos que estão sendo dados. É realmente enfrentar os problemas que vocês têm de uma maneira profissional, de uma maneira objetiva, e cada vez mais avançar no sentido de ter soluções claras para os problemas. Você tem aí as organizações da sociedade civil como protagonistas dessa coordenação. Os órgãos de controle, eles têm que entrar como órgãos, não só de controle para apontar erro, mas como órgãos de apoio. E é isso que a Ordem dos Advogados do Brasil está buscando junto às entidades de controle. Nós temos agora a criação de parâmetros com essa lei. Eles têm que ser claros. Então, por exemplo, a Lei Nova, a 3.019, ela cria uma figura que é o grau de adesão da proposta, do projeto à proposta. Então, se vocês forem na legislação, ele está falando o seguinte, a legislação, o termo de fomento, o termo será selecionada a entidade, a organização social, que tiver o maior grau de adesão ou de aderência à proposta. Então, vamos supor assim, eu fiz a minha proposta, a doutora Vivian, a quantidade dela, fez a proposta dela, a minha, pela comissão de julgamento, foi considerada com 27,5% de adesão, e a dela 28%. Mas, como assim? O que faltou? O que deixou de faltar? Mas o meio que faltou é tão importante assim? Mas valia quanto esse meio? Gente, eu não sei como é que esse negócio vai funcionar na prática, sinceramente, porque eu não vejo esse parâmetro claro. Grau de adesão? Então, por gentileza, grau é métrica. Grau são parâmetros objetivos que você tem. Quais são os parâmetros objetivos? Então, vocês têm que prestar muita atenção nos editais que vão ser feitos, que vão ser discutidos, antes deles entrarem. Então, a comissão de discussão, a comissão de debate, da formação do objeto do edital, e da forma de seleção, na forma dos critérios de escolha, são absolutamente mais cruciais, são muito mais cruciais do que era com 8666. Se essa lei veio afastar 866610520, a lei das licitações, a lei dos pregões, ela criou, eu acho que, algumas saídas que eu acho que podem dar mais problema do que solução. Essa é a minha impressão. Então, falta a criação de parâmetros claros, objetivos, pelos quais vocês possam se basear. E racionais. Racionais não significa que sejam inteligentes, significa que tem que ser derivado da lei. Então, se a lei diz isso, se o edital diz isso, logo, o critério tem que ser coerente tanto com a lei, quanto com os termos do edital. Você não pode criar um critério que não tem nada a ver uma coisa com outra, alho com bugalho. Racional. Ele tem que ter uma razão de existir. Então, essa lei faz isso. Tem que ser adequado? Adequado é o fim. Eu tenho que ter uma entidade que ela tenha um grande reconhecimento pela comunidade. um grande reconhecimento pela comunidade. Eu faço como? Isso é certificado de utilidade pública? Isso é prêmio setorial? Isso é matéria de jornal? Isso é racional? Não é racional? Vem de onde esse critério? Então, vocês têm que questionar com mais qualidade. E quando eu falo mais qualidade, não significa ter um português melhor. É simplesmente se apropriar mais dos mecanismos e vocês serem questionadores no sentido de para que esse negócio está lá. Da onde surgiu isso? Quem botou esse jabuti na árvore? Coisa por aí. Então, a gente tem uma legislação, tem uma norma, uma NBR, que é uma norma ISO, que fala justamente de governança no setor público. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo, e os tribunais de contas em geral, eles têm uma resistência muito grande com relação à adesão das normas ISO, da família ISO, porque há uma entidade privada, enfim, na Inglaterra, que faz isso, e a adesão a essas normas, ela não é compulsória, ela é voluntária. Então, costuma-se julgar, costuma-se não, é praticamente pacífico julgar-se que exigir uma adequação, uma norma ISO, ou uma norma qualquer, que não seja a lei, ela impõe para o particular um ônus que não é devido e, portanto, fere a concorrência, portanto, se o edital prevê isso, é nulo. Mas, gente, eu não estou falando da norma, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para a gente estudar, porque já fizeram isso no mundo inteiro. Como é que eu seleciono a entidade pública, a entidade do terceiro setor, organização social, organização não governamental, para trabalhar com o governo? Isso é um problema que não é do Brasil, isso é um problema do mundo todo. Então, eles criaram isso, eu não estou falando para adotar a norma, mas, por exemplo, observem a norma, quem sabe lá tem alguns parâmetros, que já foram testados no mundo inteiro e que podem ser úteis para nós. Essa é só a discussão que eu faço, não é uma discussão de adoção de norma. Capacitação e profissionalização, elas se tornam cada vez mais necessárias. Os mecanismos de controle social, eles têm que ser extremamente bem cuidados, porque, por exemplo, fazer pesquisa de opinião é muito difícil. Até porque, dependendo do estágio que o projeto de vocês esteja, a maturação do resultado, ele pode não ser convergente com o momento da opinião pública. Ela pode, portanto, não refletir a verdade. Então, se vocês estão em um processo que, por alguma razão, teve uma interrupção por pagamento, por tragédia natural, por algum tipo de problema, interrompeu, e aí vocês vão fazer uma pesquisa de opinião, porque, enfim, no cronograma de trabalho está previsto que em outubro eu tenho que fazer, entregar a pesquisa de opinião, senão eu não recebo novembro. Aí você faz a pesquisa, qual é o seu grau de satisfação? Ah, nenhum, porque não apareceu nada até agora. Ah, o pessoal ficou aqui, fez umas entrevistas com a gente, mas de bom concreto até agora não veio a nada. Então, é um mecanismo muito importante e que pode ser muito mal utilizado. e a lei exige que vocês prestem contas a partir da opinião do usuário. Por que não ficou, por exemplo, com grau de excelência? Por que não ficou tão bom quanto a gente previa ou quanto vocês colocaram aqui no plano de trabalho? Está tudo na lei. Quero ver aplicar. Então, a ferramenta de gestão, como eu falei para vocês, o controle, a adequação, o registro das coisas, são ferramentas de governança. Que tem que ter. E a adequação às normas é o que a gente chama de complice. Então, o frigiro dos ovos é isso. Tudo isso a gente chama de preparação para a integridade. Todas essas necessidades de adequação a gente prepara. Quanto mais adequados, nunca vai ser tudo do mesmo jeito, nunca vai ser tudo ao mesmo tempo, mas vocês têm que começar a pensar para onde vocês estão caminhando como entidades, qual é o legado que vocês, como dirigentes, como atores nesse universo, vão deixar. Porque a verdade é o seguinte, a gente usa muito o conceito de biologia, e não de direito, e nem de engenharia. Quem sobrevive no ambiente, na troca do ambiente, na mudança do ambiente, não são os mais fortes. São os mais adaptados. Isso é Darwin. Os dinossauros, se fossem para ser mais fortes, eles ainda estavam passeando na rua. Provavelmente eles estavam no governo. Alguns estão no governo. Enfim. Mas, é só vocês olharem, por exemplo, voltando à legislação de corrupção, quem está preso. Quem passou o Natal na cadeia, comendo peru em garfo de plástico. São os maiores empresários do Brasil. Certo? Pessoas que têm o seu faturamento pessoal na casa da dezena de milhão. Passaram presos. Ah, porque esse juiz, ele é muito rigoroso. É porque esse juiz, ele só faz ilegalidade. curioso, porque os advogados que essa turma tem, eu vou te falar que eu, se eu estivesse do lado de cá do balcão e olhasse aquele time de advogado, eu vou falar para você que ia ter um frio na espinha violento. Muito grande. E eles foram sendo derrotados na primeira instância, na segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então, se fosse tão ilegal, se as manifestações contra eles fossem tão absurdas, como, enfim, a gente escuta alguns colegas dizer, eu não acho que todos os tribunais corroborariam essas prisões e as manteriam. Então, eu não estou falando de cenário político, porque eu estou falando de cenário jurídico. Eu não estou falando de cenário de política eleitoral, eu estou falando de cenário de política pública. Então, vocês, é claro, conhecem os médicos sem fronteiras. O que faz os médicos sem fronteiras? Atendimento médico emergencial para a população em situação de guerra. Quem fazia isso antes deles? Cruz Vermelha. Foi criada a primeira guerra para isso. Por que a Cruz Vermelha sumiu, evaporou, a gente não vê mais a Cruz Vermelha? No Brasil teve uma denúncia de desvio de recurso público, de recurso particular de doação da Cruz Vermelha suíça, da ordem da dezena de milhão de real. Foi lá, foi a LBV, mas teve outra agora. Foi a coisa de 3, 4 anos atrás. Cruz Vermelha, aquela que é perto do aeroporto. Está lá. Estão sem ninguém. Sem ninguém. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também, denúncia de vários desvios que tem, uma entidade secular, de uma respeitabilidade técnica incontestável, de uma importância na história da cidade de São Paulo. Não acho que não tenha aqui ninguém, de moto próprio, que não tenha um parente que não tenha dependido da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Enfim, está enfrentando problemas de gestão. Então, vamos dizer assim, as coisas estão acontecendo, elas estão aí. E o que a gente usa para falar da área de complexo é o princípio de Noé. Quem aqui é religioso? Conhece as escrituras bem? Tem alguém? Então, você. Qual é o seu nome? Eliane, quando que Noé construiu a Arca? A Arca de Noé, você conhece a passagem Bíblia da Arca de Noé. O Noé, quando ele construiu a Arca? Foi no primeiro livro do Pentateuco, foi no Gênesis, foi no... Certo? Olha, eu vou falar para você uma coisa, a única certeza que eu tenho foi antes da chuva. Percebe? Então, o que a gente diz é o seguinte, a área de compliance, essa área de integridade, vocês têm que se preparar antes da chuva. Porque se começar a chover, não vai dar mais tempo. Certo? E aí, só vão sobrar aqueles que se adaptaram. Porque o ambiente muda. Os cães latem e a caravana passa. Eu sou membro da comissão, do comitê agora, de estudos de criminal compliance, junto com alguns dos juristas que eu mais respeito e que eu mais aprendi na minha vida. E, às vezes, eu brinco com eles, porque eu não sou penalista, eu sou administrativista, eu lido com a área de direito administrativo. Todos os outros são penalistas lá. E eu falo, eu falo assim, é curioso porque eu escuto, 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 e para mim, uma verdade, ela prevalece, independentemente do quanto a gente resista a mudança acontece. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação aqui, a gente tem uma responsabilidade como ordem dos advogados, como entidade social, como órgão público, como pessoa beneficiária direta ou indiretamente dessas mudanças que estão acontecendo. De todos os órgãos, de todos os jeitos, de todas as formas, de todos os vieses que nós pudemos abraçar, a certeza que nós temos é o seguinte, a gente quer continuar prestando o melhor serviço, a gente quer continuar atuando na sociedade, a gente quer continuar cada vez mais interferindo para que a gente tenha uma realidade melhor. E se a sociedade, ela repudia tanto as questões de corrupção, que não sejamos nós aqueles que vamos, assim, de alguma maneira, trair essa confiança da sociedade na atuação que a gente, tão bem e há tanto tempo, consegue fazer. Então, eu fico disponível para as perguntas que vocês eventualmente tigerem e agradeço a atenção e a paciência de vocês. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.